Olá a todos, em especial a todas as mulheres advogadas. Nós gostaríamos de desejar a todas um feliz Dia Internacional da Mulher, um mês de muita luz, um ano de muita sabedoria, de muito trabalho e que todas consigam juntas, que nós consigamos juntas, alcançar os nossos objetivos. Então nós queremos convidá-las a participar no dia 11 de março, das 9 às 16 horas, no Colégio de Presidentes das Comissões das Mulheres do Estado. Esse evento é o único que consegue unir várias advogadas do Estado todo e é bem gratificante e nos deixa bastante felizes. Parabéns a todas as mulheres advogadas que lutam impensavelmente, porque a gente sabe que a nossa tarefa não é fácil, mas é muito prazerosa e gratificante. Um beijo a todas e fiquem com Deus. Contamos com a presença de vocês no evento e deixo aqui o meu abraço, o meu beijo, a minha solidariedade a todas. E nos colocamos como Comissão da Mulher Advogada de Criciúma à disposição para atendê-las por telefone, por videoconferência, lá na UAB. E, em resumo, estamos à disposição de vocês. Nós trabalhamos por vocês. Obrigado.